Tô com um bagulho pra vender aqui, mano. Já avisei que vai dar merda isso. Quer comprar? O que que tu tem pra vender? Um bagulho do bom. Fala o que tu tem pra vender. É um bagulho, pô. Um bagulho da hora, tá ligado? Todo mundo gosta. Mas que f*** é essa? Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanto o seu. Link da loja na descrição. Boa tarde. Boa tarde, esse tênis aí você comprou onde? Na HD Kids? Não interessa. Se tênis aí comprou na balãozinha, se tênis aí... Isso é problema meu. Entendi, o negócio brilha, né, rapaz? O negócio é bonito mesmo, hein? Esses jovens de hoje em dia é osso, rapaz. É, vou te contar, hein? Ô, véi, isso daí é cigarro? Claro que não, né, rapaz? Você achou que tem um cara de fumar cigarro, rapaz? Isso aqui é fumo sabiá, rapaz. Tem mais um aí pra mim? Tem, tem. Pode pegar no meu bolso aqui, ó. Só cuidado pra não pegar no garoto. Ha 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 ha. Ô, viado! 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 Ó, viado! esse cara aqui é meu prima, entendeu? Fala com ele aí, se apresenta pra ele aí, rapaz. Opa, meu nome é Cristiano Neto. Chegou mais um viado. É verdade. Rapaz, tu errando então, tu errando do Papai Noel. É, ué. Opa! Não, ninguém quer escutar essa história não. Mete o pé, mete o pé daqui, cabelinho de sebo. Quer derrelar aí? Opa! Vamos lá. Tem muita mistura. Tem real só pega no charuto. Cadê esse sombracelho aí, ó? Grey's Anatomy. Ah, vai te tomar no cu, rapaz. Ô velho, vai onde, rapaz? Vai onde, rapaz? Já vai beber, já vai beber, já vai no boteco já, rapaz. Não, eu vou só cortar o giro aqui, se é por fim. Ah, aí sim. É, pa, olha o mundo, hein, olha o mundo. Deixa eu dar uma volta nessa roleteira aí. Ah não, vou matar ele, sai da frente, sai da frente que ele quebrou, meu amor. Ele quebrou. Pode dar uma volta aí na roleteira aí, mano? Ah, fui eu. Fui eu. Ah, vai lá. Vou dar um grau, porque eu sou o vovô Chavão. Eita. Ele fez uma tatuagem e eu maquiado. Ei vovô, cuidado, vovô. Por quê, rapaz? Cuidado, rapaz. Multa de 950 reais, tá ficando doido, é? Aí, eu vou fazer isso aí, você faz isso aí lá perto deles, beleza? Vai, 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 vai. Eu não ia roubar não, mano. Eu sou mentiroso, rapaz. Vai de novo, de novo, de novo. Eu te conheço. Ó, cê fizer minha BM? Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Vai, 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 vai. Que, rapaz? Que é a motinha do BM? Eu não tô vendo não, pa. E aí, Feião? Chegou? Cadê você lá, goco? Chegou, chegou, chegou. O que é que te leva lá? Chegou a gangue do Pink, a gangue do Pink. Chegou a gangue do Pink. O que é que te leva lá, ô doidão? Chegou a gangue do Pink aí, mano. Aí, ó, vou falar um negócio pra tu aí, mano. Eu sei lá de chiaguinho pra cá, ô. Os caras tão falando aí que a gangue do Pink aí gosta de pegar na... O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Não sei. Eu sei que era meu caminhão, mano, mas não é não. Ô, vovô, dá um pulinho aí, dá um pulinho aí. Dá um pulo aí, vovô. Dá um pulo aí, vovô. Dá um pulinho. Aí, 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 tá? Acho que é aqui no pé. 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 Ô, 10 mil tomou, valeu. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? E aí, velho? 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 É, velho? É, velho? É que eu tô tomando um pouco. Aí, o vendido da DPUAP tá aí, né? Cês conhecem, menino? Pera aí, não sou a T-LAPE. Qual o problema aí, ó? Vou me segurar muito pra não matar esse velho. Isso é o bicho é o mesmo, hein, doido? Então, segura aí, T-LAPE. Rapaz, não vem não, viu? Não vem não, não vem não que eu treino Karate das antigas. Então eu vou pôr! Vem não, vem não que nós somos da paz aqui. Terceira idade, entendeu? Terceira idade na praça. Agora cês ficam aí de boa aí, mano. E roubaram o meu caminhão ali, ó. Roubaram o meu caminhão ali, ó. É, agora cê vai lá no meu carro, velho. Rapaz, eu vou ser o quê? Aí, ó. Roubaram o seu carro também, ó. Roubaram o seu carro também, ó. Se fodeu. Ah, não! O cara acabou de me julgar, mano. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Aí, vou roubar aquela moto ali. Tá vendo? Tá vendo como é que o mundo vira? É, pá. O jogo virou, não foi não, ó. É, né? Vambora! Me derrubaram aqui, ó! Eita! Foi moer, Goku! Ainda bem que tudo isso aí é invencido. Aí, mano, na moral, roubamos a moto dos outros, rapaz. Tá ficando doido, hein? Tá ficando doido, hein? Tá ficando doido, hein? Nada não, velho! Olha aí, olha aí, rapaz. Eita! Meu Deus do céu! Eu não sei, eu não sei se dirigir, não! Eu não sei, eu não sei se dirigir, não! Rapaz, rapaz, tá difícil, hein? Eita, rapaz! Mas, mas... Caralho, tá mancando aí, velho! Acontece, né? Essa é a coluna, né? Essa é a coluna, né? Deixa eu falar com o patati ali. Ô, patati! É patati, não é patati, não, rapaz! Sai dessa porra desse carro aí, meu irmão! Sai, ô caralho, rapaz! Sai aê, rapaz! Sai aê, rapaz! Sai aê, rapaz! Isso aqui é carona, velho! Foi nada não, foi nada não! Carona não, rapaz! Meu carro tá ali, ali, ô palhaço! Tá bem, porra! Tô bem, vem aí! E aí? Tô bem! Essa cara de palhaço sua aí, rapaz! Vira homem, rapaz! Quem que derrubou aí? Ó, rapaz! Foi eu que derrubei, ó Samu! Foi eu que derrubei, foi eu que derrubei, ó Samu! Perde dois lados! Sem querer querendo, tá ligado? Sem querer querendo! Foi eu tirar um negócio aqui, sapequei o menino aí na ripada, entendeu? É mesmo, ué? Cadê o outro cara? Aqui, ó, o palhaço! Já tá bem, né? Você é maluco, ué? É que você é idiota! Já tá bem... O que você tá gritando, ô palhaço? Eu não quero falar com você! É, doidão! Ei, ô, 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 ô! Olha ali o carro ali! Misericórdia! Olha o que esse bicho fez aqui, velho! Porra, pelo amor! O bicho é mecânico? Olha o quê? Esse parasita aí? É o Mechanics aí? Não sei! Ô mecânico! Vai consertar o Babeli, pô! Como é que... Tu é cego, rapá? Não, que... Eu pedi pra ele te dê caminhão, eu disse que era o meu caminhão, ele conseguiu dar, né? Mas só que... Parece que ele levou o hidrante, os caras juntos, eu até falei que os caras iam inchar ele! Rapaz, cuidado aí, rapaz! Cê não sabe dirigir, mano! O CNH ali, ô! Pega o CNH lá, véi! Ah, já comprei essa porqueira! Ah, só não sabe dirigir, né, Carniça? Vou tentar vender pro polícia ali, ó! Ô, policial! Tô com um bagulho pra vender aqui, mano! Já avisei que vai dar merda isso! Quer comprar? O quê que tu tem pra vender? Um bagulho do bom! Fala o quê que tu tem pra vender! É um bagulho, pô! Um bagulho da hora, tá ligado? Todo mundo gosta! Quer não? Todo mundo gosta não! Quer não, policial? Quero não, senhor! Beleza, então! Vou ajudar o menino ali! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, roubo? Que isso! Nunca nem vi! Que isso, rapaz! Não é roubo não! Calma aí, ó! Viu o alarmezinho, né? Isso aqui é moderno, rapaz! O policial nem bolou, velho! Não fui tentar vender o bagulho pra ele, nem bolou, velho! Eita, caraca! Quase matei o menino de moto! Quase matei o menino de moto, velho! Caralho, cuzão! De novo! O palhaço! O palhaço passou aqui voado! Eu tentei vender o bagulho pro policial e o policial não quis, mano! Ele falou que bagulho! Fala que bagulho que é! Galera, é o seguinte! Vou finalizar o vídeo por aqui! Foi muita zoeira! Beleza? Foi muita zoeira! Beleza? Então deixa aquele like pesado! Se inscreva aqui no canal se não for inscrito! Compartilhe pros amigos! Beleza? Pra dar aquela fortalecida! Pode crer? Conto com todos vocês aí, mano! É nóis! Tamo junto e até a próxima! Tchau! Tchau!